Fala pessoal, aqui do meu canal, aqui quem tá falando é a Evelyn Bergamasch, hoje eu tô trazendo mais vídeos pra vocês E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês em Minecraft, eu vou mostrar a nova pizzaria que eu fiz Que a gente vai tá jogando FNAF, e a pizzaria é do FNAF 1, então vou virar pra trás e vou mostrar pra vocês Essa é a pizzaria, parece um... vou até voar aqui pra cima, pra vocês verem Ela tem cara de que é bem simplesona, grande, mas o teto bem simplesinho Por fora dessa cor, só que por dentro é de outra cor É, vamos começar aqui então pessoal Vou já entrando aqui na pizzaria Falei que era de outra cor, não falei? Aqui é onde fica a recepção, né? Ah, sim, pô, é E tal, e tal, entrando aqui, né? Vejamos que mistério Vamos para o banheiro Eu fiz essas coisas da horinha aqui Ó, todos os banheirinhos E mais uma coisa que eu tô planejando pra fazer é uma tubulação aqui Tô planejando em fazer, mas não vai ser hoje que eu vou fazer Então vamos... É, para... Aqui não tem como entrar Vamos para... Aqui... Pro palco Isso aqui, gente, essa decoração Tá, aqui eu fiz Queria decorar muito bem feitas as coisas Aqui tem um reloginho Ó, isso aqui eu fiz assim Peguei cópia de um vídeo lá que eu vi Eu falei, é, vou fazer Aqui é o bal da Tica Tem aquela mais a linha que mostrou aqui É da Tica Que tem posição de dano imediato 2 Você taca assim na pessoa e dá dano nela E tem visão maturna E a espada Espada da Tica Aspecto de fogo 2 Mais 7 de ataque Aqui a do Fred Mesma coisa Só que espada do Fred Espada... É... Aspecto de fogo 2 No mais 7 Só que aqui, ó As poções são o contrário A do Fred A do Fred A poção é de força E visão noturna Visão noturna tem todas Aqui é do Bonnie Aqui Espada do Bonnie Aspecto de fogo 2 Mais 2 de ataque A poção dele É de pulo E visão noturna Vamos para o Fox Capelinha do Fox Capelinha do Fox É... Espada do Fox Aspecto de fogo 2 Mais 7 de dano de ataque Eu sou Fox Todo mundo sabe nos negócios É... Agilidade E... Possão noturna Divisão noturna Gente Próximo Ó Tem até os aportinhos Aqui é do Golden Fred Essa bigorna foi pra mim Encontrar as coisas Do Golden Fred Tem a espada aqui Golden Fred Aspecto de fogo 2 Mais 4 de dano Urinhos aqui É... As poções dele É... Invisibilidade E visão noturna E a Enderpill Pra ele se teleportar Pra dentro Se as duas portas Estiverem fechadas Vou trocar esse piso Porque eu fiquei com raiva Só que ele tava bonitinho Eu falei Ah não, vou deixar Só que agora Eu fiquei com raiva Que eu fui ver no vídeo Tá uma bostinha Tem até um bolinho aqui Gente Pra... Pra... Aqui tem a... Uma tubulação Que dá de... Frente Pra sala do quadro Não posso mostrar A sala do quadro Melhor fechar Essa tubulação Tubulação Então eu tenho que preparar Vários negócios Aqui Gente Tipo Passar lã Aqui Vou passar É agora É agora Aqui Em vídeo Mesmo Essa daqui Passar Que é no... Peraí Aqui 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 Opa Aqui Aqui Passar o cinza Uma cinza por cima Assim Eita Passei errado Passei errado Gente Na verdade Passei certo Só que Não tá Amanhã Aí Gente Eu passei aqui De boinhas Agora Temos aqui Tudo decorado Demorou um tempão Luzes bem Acesas Temos aqui Esse negócio Aqui é o lugar Que ele se esconde Um pouquinho Aí depois Ele fica na porta Aqui E depois Eles vão Perder É a mesma coisa Do outro Coisa Eu já tenho Essa porta Aqui Daquela Sala de cabeça Pra quem Não sabe Decoração Minima Minima Pontinha A sala do guarda Não é Os botãozinhos Aqui Dá pra ver Que tem um sistema De redstone Aqui em cima Que é assim Ó Vem um animatronic Daqui Eu Clico nessa alavanca Essa porta Fecha Por causa Desse redstone E essa Porta Que fecha Por causa Deste redstone Que leva Até aqui Eu ia fazer um negócio Só que foi E mesmo assim Só que tem um perigo Do golden fryer De entrar Pelo buraquinho Da porta Mas Enquanto isso Tá Tudo bem Então gente Foi Ache o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like De vocês aí Compartilha Com os amigos Esse vídeo aqui Que a gente Tá fazendo Porque daqui Um dia A gente vai Tá Chamando Pessoas Para Jogar Aqui Né Tipo Cauã Os Aloys Pra gente Poder Tá jogando Aqui Nesse FNAF Que eu Construí Logo Logo Eu vou Tá construindo Também O FNAF 2 Só que Eu não Creio Que vai Tá Muito Bom Mas Eu vou Dar Um Jeitinho Aí É Porque Porque Eu tive Que ficar Entrando E saindo Do jogo Para Construir Pelo menos Algumas Portas Aqui Eu me Lembrava É Eu só Tive Que entrar Tive A dificuldade Mesmo Para Fazer Foi A sala Do guarda Ela Tava Muito Boa Até Que Tem Que Fechar As Portas Aí Eu Pensei Nisso Aqui Passa Pela Televisão Tem Um Relógio Aqui Mostrando Ah Esqueci De Mostrar Né Todos Todos Os Quartos Animatronics Tem Relógio Para Saber Assim A Hora Que Tá O Negócio Lá Ó Pra Poder Atacar Esse Poquinha É Aqui Ó Também Tem Aqui Do Foax Pra Saber Hora Que Tá Pra Eles Poder Saber Muito Bem Tipo Assim Pra Não Pensar Que Tá Romano Pra Ver Se Tá De Dia Essas Coisas Tem Bolinho Aqui Pra Todo Quanto É Lado Vou Até Comer Um Pela Metade Aqui Ó Delixão Então Gente Foi Esse O Vídeo Se Inscrever No Canal Deixa O Like Porque É Muito Difícil Foi Muito Difícil Fazer Essa Pizzaria Tipo Em Minos Detalhes Compartilhe Pros Seus Amigos Comente Aí E Foi Esse O Vídeo Falou E Fui Tchau Tchau O que é isso?